Oi, meus amores! Série Sites de Roblox. Agora a gente vai verificar todos os sites que a gente já disponibilizou no canal, que a gente utiliza. Bom, galera, a gente quer ver se a gente conseguiu se adequar ao novo sistema de retirada de Roblox, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu nickname, clicar, pede o nickname, a gente coloca o nome da nossa conta do Roblox e acessa a intranet, que é a parte interna do site de Roblox. Eu vou colocar aqui o meu nickname, vou começar com as paredes de ofertas, tá bom? Então, aqui a gente tem poucas opções, quem está no celular ou no canto superior à direita ou na esquerda, vai aparecer três barrinhas ou três contínuos, você clica lá e você vai encontrar as opções. Essa é para clicar, para você voltar aqui para essa página inicial, onde a gente encontra as paredes de ofertas, e essa daqui do cartãozinho, que é para retirada de Roblox. E vamos lá. Entrou no site de Roblox, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Olha aí, esperando aqui. Isso mesmo, e procurar os bônus. Vamos lá, procurar as redes sociais. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos clicar e vamos entrar e vamos verificar. Vocês estão repassando, vocês vão repassar. Se já entrou aqui, a gente solicitou lá a entrada, eu vou clicar aqui em todos logo, e vou aguardar que eles repassem os valores que a gente está solicitando aqui pela entrada nas redes sociais deles. Tinha quase R$4 de Roblox, vamos lá, vamos ver as alterações. Agora a gente faz o quê? Atualiza o site de Roblox. Clica lá na setinha aqui na sua esquerda, no canto superior. Quem está no celular, passa o dedo de cima para baixo e atualiza aí o site. Vamos lá verificar se entrou o valor correspondente à inserção lá. Entrou, olha só, galera. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui olhar as especificações das paredes de oferta. Vamos lá olhar no Edgar de Média e vamos verificar se os que estão aqui ou somente as pesquisas que estão no local. Não, não está aqui. Olha só, galera. Olha só, olha só, olha só. Olha só, meus amores, tem um. Aqui, olha, os mesmos esquísms têm valores diferentes. Então, façam por aqui também. Não esqueçam de fazer a limpeza dos clubes entre um site e outro. Então, verifiquem aí no canal que a gente ensina para vocês, ok? Se tiver algum quiz que vocês queiram que a gente faça para você, é só colocar nos comentários, galera. Não deixem de fazer porque acham que não está aqui no canal, que tem todos no canal, ok? Aqui, vamos olhar no Notable, vamos ver o que tem disponível, se ainda tem também outros keys. Vamos lá, vamos lá verificar, galera. Olha aqui, vamos esperar abrir. Acontece, aqui no Notable tem muitos aplicativos a serem instalados que repassam robôs pelo simples fato de você instalar e operar. No caso, a maioria deles é para quem, esses valores que vão entrar, é para quem é novo, nunca instalou o aplicativo. Esse, por exemplo, aqui do Flyme, você tem que instalar e operar, é 9.38, mas aí o sistema é iPhone e iPad. Aí você vai ter que procurar o que você precisa. Então, olhem entre um site e outro e vejam qual deles é mais vantajoso para vocês fazerem isso. Ah, mas eu não quero que eu fique, vai ficar guardando espaço na minha memória para me atrapalhar, nas minhas coisas. Então, vai lá, só faz o download, abre para mexer e depois desinstala. Tá, galera? Olha só. Ah, mas aqui também tem os mesmos keys que tem lá no AdWords Média e tem muitos outros mais aqui. Faça uma limpeza e outro momento, né, dos cookies e outro momento você faça aqui também. Vamos lá, olha aqui, tem bastante, né? Olha os valores que são diferentes. Tá bom, galera? Não deixem de ganhar os robux de vocês aí, não, tá bom? Façam lá. Nossos keys estão todos atualizados. Do Pig, daqui do Pinguim, ele é mais antigo, tá bom? Então, olhem lá os vídeos do canal, dê uma verificada. Porque tem keys e também tem vídeos de jogos. Então, verifiquem lá, tá, galera? Esse daqui sempre tem uma situação lá, a gente explica que não é erro, não. É problema no sistema do site, tá? Então, é isso, galera. Vamos lá olhar aqui a retirada, como é que tá agora diferente, tá? Antigamente era a partir de um robux que você já conseguia resgatar. Agora não é mais assim, galera. Precisa de dez robux, tá bom? Ah, tem alguma coisa assim diferente que tu possa me dizer? Que eu possa fazer? Tem, todos eles têm, galera. Vamos lá. Aqui, olha. Você vai fazer o quê? Você vai participar de um sorteio. Então, você vai participar do sorteio. São 25 robux que você tem que pedir para entrar. Obrigado por participar do sorteio. Na verdade, olha aqui as pessoas que estão participando do sorteio. Olha, eu vou incluir agora aqui, ó. Tá? E outras pessoas mais também já entraram. Essas daqui foram os premiados. Porque eu não fiquei sabendo antes, né? Implicar em entrar, já estamos participando. E pensamento positivo aí, você vai ganhar, tá? Você tem que ganhar mais para poder retirar. E como é que retira, Michele? Provavelmente, galera, o mesmo sistema de retirada do que tá acontecendo agora. Por quê? Por que tu tem certeza disso? Pelo formato que tá agora no site, galera. Formato não era esse. Agora tá um formato padrão, né? Com um dos demais sites que estão ainda atuando aqui. Eu vou fazer uns keys e fazer aqui o B. Vamos aqui voltar. Aqui a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fechar. Pedir para atualizar o site clicando aonde? Clica ali na setinha. Quem tiver em computador e quem tiver no celular, passa o dedinho de cima para baixo para atualizar o sistema. Ok? Aqui entrou, galera. Olha só. R$5,99. Vou fazer mais um keys aqui de forma privada e já volto. Já acabei aqui de fazer todos os keys que eu preciso. Agora a gente vai lá retirar. Simbora que a gente quer ganhar mais Robux. Olha só. Vou colocar aqui o cache Robux que eu tinha lá. Um valor um pouco mais do que isso. E a gente vai solicitar aqui a retirada. Bora ver como vai ser o sistema. Vou fazer aqui. Criar o servidor e já fiz. Então vamos ver se ele vai pedir para criar. E vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer. Simbora aqui. E já tem o meu, né? Vou pedir no acessos aqui. Vou pedir. Vou clicar aqui, ó. Clique em aqui. Sales. E coloque o valor que estava lá, né? Que você vai ganhar o valor específico. Eu tinha 10 Robux no sistema do site. E com 40% vai para 14. Ok? Vou lá. Cliquei em salvar. Cliquei para salvar aqui. Já salvei. E vamos aqui voltar aqui para ver se já retiraram. Vou atualizar. E simbora ver o que deu. Galera, já saiu daqui. Ok? Agora a gente tem um prazo. Vamos ver se já entrou aqui. Vamos ver se entrou. Se vai ser automático ou se vai ter um prazo para entrar como nos outros sites de Robux. Vamos ver. Vamos ver. Ainda está aqui, galera. Então a gente tem um prazo. Que aqui não está especificando o prazo, né? Mas vocês viram que o valor já saiu. Vou colocar aqui. A tradução para português não fala nada, galera. Mas provavelmente a gente vai ter um prazo entre 4 e 5 dias para receber os Robux. Galera, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fica conosco. Se inscreva no canal. Assine o sininho da notificação para não perder nada. E compartilhe o vídeo, galera. Vai jogar. Vai jogar. Fui.